E olha, um caminhão roubado de uma loja aqui na cidade de Londrina foi recuperado pela Polícia Militar na região norte. O caminhão carregado com eletrodomésticos e eletroeletrônicos foi apreendido pela Polícia Militar e trazido aqui até o 5º Distrito Policial. Este caminhão foi tomado de assalto por pelo menos quatro bandidos no Jardim Ideal, na Rua Grafita. Utilizando um veículo Fiat Palio, eles pegaram como reféns o motorista e o ajudante também. E o motorista e o ajudante foram abandonados entre o Raimittal e a Varta. O motorista conta como foi os detalhes do violento assalto. Ah, amigão, foi bem... eles estavam bem exaltados, então foi bem rápido, sabe? Eles apontaram a arma, pediram pra gente descer e entrar no carro. Foi simples assim, simples e rápido. Que carro que era? Era um palio. Isso, daí pediram pra gente entrar no carro e seguiram a viagem e a gente não viu mais nada daí, né, amigão? Vocês vieram como reféns no carro e aí o outro assaltante pegou a boleta do caminhão? Isso, veio no caminhão daí. A gente só não sabe pra onde, né, que a gente seguiu no carro pra uma direção e acredito que o caminhão deve ter ido pra outra, né? Nesse meio tempo, ameaçaram os de morte a todo tempo, como é que é? Ameaçaram os de morte, amigão. Falaram pra gente não olhar pra cima, porque eles pediam pra olhar pra baixo, né? Então, mantém a cabeça baixa. Falavam que se a gente chamasse a polícia, alguma coisa, que a gente ia morrer. Então, foi bem... bem difícil. O Eric, eram quantos homens que te abordaram lá, você e teu parceiro? Amigão, lá na hora, a abordagem foi feita por um rapaz. Aí a gente não conseguiu ver se tinha mais depois, né? Mas a gente foi abordado por um. Agora, não é a primeira vez que você sofre esse tipo de assalto, né? Tivemos um assalto registrado, inclusive, os bandidos abandonaram vocês lá próximo, ali na estrada dos pioneiros, inclusive, né? Isso, exatamente, amigão. Já é a segunda vez que acontece comigo em menos de dois meses. Então, é bem difícil, amigão. Porque a gente fica com medo de sair até pra trabalhar, né? Então, complicado. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações a respeito desse caso, hein? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.